Fala galera, vamos continuar a nossa noite alucinante, a nossa Blood Moon Vem o zumbi Subi, agora que eu posso pegar de paradinha kinds da wisdom nos livraram eu queria atacar, não vou atacar os meus mercadores enfrente a fura de menininho, verdadeiro monstro, bárbaro não posso ficar comendo mosca não, já estava com a vida lá no ar tá bom, ainda tem vida pra caramba a zumbi safado a minha vida está regenerando vai, abre porta vem cá é, a minha vida está regenerando sozinha não sei que está regenerando ela não, mas está eu quero matar matador saginoleto matador an O que é isso? E já tá acabando a luzinha A impressão do que é Aqui o cara é sinistro Matador Pera aí que eu já volto Só vou fazer um pequeno corte E a gente continua Tem que ir rapidinho Questões de ordem Fala galera Vamos continuar A gente já estava no vídeo E eu falei Fala galera Sei lá porque eu quis E eu vou botar mais uns Negócios perdidos Aqui Que é bom Deixa eu ver Isso aqui Onde bloc Isso aqui bota aqui Pode ficar aqui Não tem necessidade Comprei aquele mine helmet Agora a gente tem um baú estiloso Deixa eu vender aquelas barrinhas Shopping Shopping Esperar um pouquinho de dinheiro E ainda tem mais coisa Aqui Stonewall Deixa eu dar uma transformada Ali naquela área Olha eu tinha até mais Stoneblock Aproveitar Aproveitar Vamos começar a unificar as coisas aqui Para facilitar Para facilitar Isso aqui Agora é o episódio Da organização Poção Tem uns baú Ametista Granada Bomba O que eu vou levar comigo Que eu vou descobrir Se eu faço alguma coisa Com isso É isso aqui Pega essa aqui Vamos unificar as coisas Cogumelinhas felizes Esse aqui é aquele cogumelo Que grandão Que dá aí embaixo Ainda tem essas lentes Tem que ficar com os objetinhos Meio exóticos Só para saber O que eu posso fazer Ou não Vou ficar com isso aqui Para lembrar Que eu tenho que Que eu tenho que Depois transformar O chão Pizinho aqui O chão não A parede Uma coisa que eu faço De uma vez Aqui Agora eu estou usando Esse baúzinho Do mal Aqui Vamos lá Vamos produzir ferro Isso aqui é prata Agora eu vou usar aqui Isso aqui é material Vamos ficar aqui Iron chain Serra armadura Opa Grappling hook Não Será que isso aqui Será que isso aqui Já funciona sozinho Peraí Deixa eu fazer uma coisa Opa De novo Blood Moon Ih caraca Essa vez tem os coelhinhos Do mal Deixa eu salvar O maluco lá Corrupt bunny Olha que maneiro Coelhinhos do capeta Esse vídeo vai acabar sendo Mais um pouquinho Claro que eu vou Aproveitar essa Blood Moon Estou cheio Cheio de itens Como que eu ganho dinheiro Violência Quem gosta de terraria Se deu bem Porque pongoou Essa outra Blood Moon Feio de a pena que só for aqui de coelhinhos ali né é não adianta fazer um clipe só só eu tenho que ficar apertando várias vezes praticamente ali com a espada acho que com a short sword até dá mais com essa assim não tem mais jeito não tem que apertar o ente caiu uma estrela aí eu vou lugar a minha energia regenera não sei porque mas ela regenera não sei se o próprio jogo faz isso e facilita muito esse negócio de regenera é mesmo assim não ah 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 pô tinha que botar aquele chapéuzinho lá muito doido ah só que não dá tempo é muito bicho em cima caraca quantidade de zumbi ali ah perco defesa mas ah 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 Tomei na Blood Moon aqui, feliz Pô, tá pobreza essa Blood Moon Pô, falaram que eu queria invadir a casinha Bebeu uma Poção de Infeliz Ninguém vai tentar matar meus NPC não Tem que ver um monstro especial Grande coisa, o Victor tentam abrir aquela porta ali Não tem ninguém não, seu trouxa. A vida tá voltando, ele tá galinha, mas volta. Mano, eu só tenho 20. É, agora tá vindo ali uma galerinha. Venha. Foi a limpeza. Caraca, tem um zumbi feliz lá dentro da casa. Venha. Dá pra me dar dano, não, seus bichatos. Já vai atacar meu mercador aí. Vem, zumbizada. Vem, tá tirando onda. Tá achando que, ó. Isso aqui é filhote de Anderson Silva, minha irmã. Ih, tá lá o zumbizinho de chapéu. Eu quero matar o zumbizinho de chapéu. Eu quero. Vou matar o zumbizinho de chapéu. Eu sou verdadeiro chapeleiro, maluco. Vem, zumbi. Vamos lá. Olha lá. Pessoal violento, tá pensando que você é da administração pública, pode sair desapropriando, abrindo portas Vou te varrer do mapa, seus pereada Isso aí, fazer a limpeza Isso aí é o zumbiland agora Venha zumbi Passa o rapa Venha Fazer a limpeza Tô nem perdoando Matador de zumbis É isso galera, foi mais uma aventura de Miniman Até a próxima semana Falou? Valeu Tchau Tchau